Meus amigos, saudações rubro-negras para você, companheiro rubro-negro, grande rubro-negro. Acabei de chegar aqui no Maracanã, estou no estacionamento e estou me preparando para a live de pré-jogo na Flazuleiro TV, depois de uma live muito bem sucedida hoje à tarde, quando o Flamengo conseguiu ser sorteado ali para jogar com o Olímpia, que é o menos complexo dos adversários, não significa que o Flamengo vai ganhar o Olímpia, significa que foi uma comemoração por ser o Olímpia menos complicado do que os outros. Então estou chegando aqui, Flamengo é até do Paraná, está uma fila danada aqui para o credenciamento, vou me credenciar e vou subir. Amigos, acabei de encontrar aqui na fila de credenciamento, companheiro Wesley Mamão. Galera fica me zoando aí, não é de Mamão não é comigo não. Por que que todo mundo chat tanto estava falando do Edson Mamão? Você é de repente algum fã aí, inclusive obrigado pela homenagem, mas Mamão aqui. Meus amigos, acabei de chegar aqui no Maracanã, Flamengo e Atlético do Paraná, o cidador Flamengo já cantando aqui, pouca gente ainda, são 15 para as 7 da noite, jogo duro, o time do Atlético vai montar uma retranca aqui colossal, igual a do ano passado e o melhor dos mundos era um resultado expressivo para ir semana que vem, jogo mais duro ainda do que esse lá na Arena da Baixada. Então é isso aí, estou aqui e vamos torcer para o Flamengo jogar dentro de campo hoje e meter gols. Meus amigos, estou aqui com o Marquinho, eu acabei de ouvir o áudio e você me fala a verdade, porque eu não vou editar esse vídeo, olha para cá, para a câmera. É verdade que o Barrinha falou para você ficar na casa dele lá em São Paulo? É verdade. Eu não minto, eu não minto, é verdade, é verdade. Beleza, é verdade. Mas o Barrinha é parceiro. O Barrinha é parceiro. Não sei, o Barrinha é parceiro, aquela barbinha, aquela cara de quem ele vê, não é não? Aqui, ele mandou para mim o áudio aqui. É, ele mandou para mim também, falou assim, pô Gil, ficar aqui em casa, eu falei, pô não, mas quem vai ficar aí, Marquinho, eu falei, não, deixa o Marquinho aí. Eu vou, eu vou, eu vou saber o que eu sou, eu vou, eu vou, eu vou saber o que eu sou. Eu a lida, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. O Flamengo saiu a escalação aqui, o Flamengo vem no 4-4-2 ou no 4-4-1-1, porque tem o D. Rascaíto e Pedro ali. O Flamengo jogando mais associado hoje, pelo menos essa é a proposta dessa escalação, com o Jefferson jogando mais à frente, o Everton Ribeiro quase na mesma linha, mas ali pelo lado direito, você tem dois volantes, ele barrou o Thiago Maia, botou o Pulgar mais recuado na frente da zaga e botou o Vitor Hugo, que fez uma grande partida no jogo passado. O time que tem uma proposta de jogo mais pelo meio do campo, pelo corredor central do campo, que me agrada, principalmente porque eu sei que o Atlético do Paraná vai jogar mais recuado. E aí eu quero te dizer o seguinte, a transição defensiva do Flamengo tem que ser muito rápida. O transeita do Flamengo tem que ser muito rápida. O transeita do Flamengo tem que ser muito rápida. O que é isso? 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 E um dia eu vou ter nunca vou ter filha da puta No final de tudo o mundo derrubou A cor vai aumentar Eu juro que um dia eu não derrubou Vou te apoiar até o final Vai para o endereço, vai para o endereço Vai ter como um corpo, como um favor Para que eu vou torcer, a juíza entender E um dia eu vou ter nunca vou ter filha da puta Vamos vir a medo Vamos vir a medo Vamos vir a medo O Henrique aqui, saiu o Vitor Hugo. Eu vou ver como é que vai ficar isso. E eu ainda... Entrou o Henrique aqui, saiu o Vitor Hugo. E eu ainda tiraria o Pulgar e botaria o... Paga um milhão a mais pra ele. Paga um milhão a mais pra ele. E aí, meus amigos, Luiz Araújo vai entrar. E eu quero dizer o seguinte, toda a sorte para esse menino, toda a sorte para ele, porque você faz a crítica quando o jogador está para ser contratado. E quando ele está, veste essa camisa aí, eu estou rezando aqui por ele. O primeiro lugar deve a perder. O Henrique perdeu um gol aqui, o passo do Luiz Araújo. O Flamengo parou de jogar, só está dando até do Paraná, tem que sair um gol aqui no contra-ataque. O Sampaoli tirou o Arrascaeta e botou o Thiago Maia, fez certo, até demorou. O jogo está fluindo aqui, que é uma beleza. Olha lá. Acabou o jogo aqui, eu não estou satisfeito. O Flamengo ganhou de 2 a 1, é vitória, tudo bem? Deu o empate como probabilidade lá na Arena da Baixada, mas resultado não confortável. E não condizente com as minhas expectativas. O Flamengo, depois que fez o segundo gol, parou de jogar. Não é um resultado que eu vá comemorar, não. Não vou, não. Porque jogar lá é muito difícil. E a história mostra que placares magros, obviamente que eu não quero aqui secar, mas caberia mais aqui, infelizmente. Vem! 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 Cara, todo jogo é essa merda, cara. Pô, a garota tá ali, ó. Ela não consegue chegar aqui. Porra, antes. Porra. Todo jogo. Todo jogo é isso, cara. Todo jogo. Todo jogo. Meus amigos. Então, são três e dois da manhã. Tô aqui na live com duas mil e cem pessoas. Duas mil e cem pessoas que me esperaram chegar. Aqui teve mais. Foi uma live que teve três mil, mas ainda três horas da manhã tem duas mil e cem pessoas. E eu quero aqui fazer um desagravo. Eu próprio quero aqui me redimir de ter culpado o Pulgar no primeiro gol lá no início do vídeo. O Pulgar não teve culpa, foi falta pra mim. Eu vi, revi o lance. O companheiro Daniel lá do Chile teve o cuidado de mostrar o lance. Focando mais aproximada, jogada. Então, eu quero te falar uma coisa. Quero aqui me redimir porque foi falta do Vitor Roque no Pulgar. Então, eu tô fechando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Saudações, rubro-negra, meus amigos. Foi falta. O Flamengo foi operado aqui no Maracanã. E o placar foi magro. Nós vamos passar ali por momentos tensos, mas eu acho que vai dar pra nos classificarmos, sim. Mas o Flamengo foi operado no Maracanã. Então, eu quero agradecer aqui a todos vocês. E os dois mil e cem companheiros que estão fazendo parte aqui do vídeo. Saudações, rubro-negra.